Quinto aprendizado do curso de Itaumim, aquilo que eu levei comigo, foi que realmente vale muito a pena eu me associar, eu ir em busca, eu tomar decisões difíceis e ir em busca daquilo que eu quero conquistar para a minha vida e entender que isso é um atalho. Por exemplo, eu poderia ficar pensando aqui em como quebrar meus bloqueios, como preparar minha mente, em várias coisas. Eu levaria talvez meses, anos como tenho levado, eu entendi que quando eu vou fazer um curso, como eu fui fazer, com pessoas que já tiveram e tem o resultado que eu estou buscando, eu simplesmente curto o caminho. Eu estou aqui no ponto A, quero ir para o ponto B, eu posso ir sozinho e aí nesse caminho eu vou tendo aprendizados, eu vou para cima, para baixo, eu vou errar, eu vou falhar, tenho os aprendizados da vida que são importantes, mas eu posso levar muito mais tempo ou eu posso pegar uma linha reta e ir do ponto A para o ponto B através de um curso, de um mentor fazer, me associar a alguém que já fez, que já treinou mais de 500 pessoas, por exemplo. Então, quando eu quis aprender um pouco mais sobre segurança náutica, quando eu quis pegar muito mais ondas em menos tempo, quando eu quis evoluir, dar uma oportunidade para o meu surf evoluir, quando eu quis pensar em desbloquear meus medos, eu acabei me associando, comprando um curso, entrando num curso de alguém que tem esse resultado e provoca essa transformação diariamente. Então, para mim foi um aprendizado muito interessante, para mim parar de às vezes querer ficar tentando resolver as coisas sozinho, por exemplo, e me associar mesmo a pessoas, comprar curso, me associar, ir atrás delas, seguir no Instagram, vejo vídeos, fotos e realmente me associar e ir atrás daqueles que estão onde eu quero chegar. Para mim é uma das formas mais simples de encurtar o caminho para aquilo que eu busco. E associado a esse aprendizado, tem um último para nós fechar, é dessa importância do que a gente pode chamar aqui de ambiência, que é você estar com a galera, estar com a tribo, estar pensando a mesma coisa. Assim como eu tive que tomar uma decisão, eu estava buscando desbloqueio de medo, evolução no surf, velocidade, adrenalina, eu estava buscando muita coisa, outras pessoas também estão nessa mesma busca e aí a gente vai lá e se encontra no curso desse, como aconteceu, e ali forma parceria. Então a gente se reúne com pessoas que estão na mesma busca. Eu acho que esse é um ponto fenomenal. Tenho vários amigos que pegam onda e a gente se diverte muito, um puxa o outro, tem evolução. Isso é incrível, é muito bom, mas nem todo mundo está no mesmo momento da vida querendo estender limites, por exemplo. Então quando eu entrei nesse curso, o que eu encontrei foram outros surfistas como Alexandre, Jorge, Davi, a galera aí que está querendo puxar o próprio limite para o próximo nível e cada um com potencial, com perfil, mas todo mundo numa mesma busca querendo fazer parte dessa galera e querendo crescer. Então uma das coisas que a gente encontra quando a gente compra um curso e faz algo, como foi o meu caso aí do curso de Tallinn, eu encontrei uma galera, uma tribo forte, uma galera unida, todo mundo sendo treinado mentalmente, fisicamente, tecnicamente pelo capilé. Então eu encontrei aí uma ambiência, uma galera para frente para caramba. Então aí o último aprendizado que eu posso compartilhar com vocês é dessa importância da gente se associar com outras pessoas que estão buscando aquilo que a gente está buscando também. Isso tem um poder fenomenal, tem um poder incrível.